E aí, tudo bem? Já vi o título aí, né? Já sabe do que eu vou falar, né? Pois é, enfim, tô falando aqui que as coisas estão começando a esquentar. Tô falando que as coisas estão começando a esquentar. Tem gente falando que não pode esquentar. Não, segura aí, o show só pode voltar em 2022. Tem gente falando, não, já dá pra voltar agora, no final do ano, mas enfim. Uma das maiores notícias que a gente teve aqui é NutFest no Brasil. E eu vou dar continuidade aqui. Em primeiro lugar, agradecendo a todo mundo que tá se inscrevendo aí no canal. Tô gostando muito. Muito obrigado. Isso me anima a continuar com os vídeos aqui. Assim como o pessoal que tá me apoiando lá no Apoia.se, apoia.se barra JN Flash. Ali é uma plataforma pra você me dar uma força, assim. Por exemplo, eu tô num momento mais independente, né? Não tô trabalhando pra ninguém especificamente. Então, eu tô aqui fazendo vídeo, fazendo outras coisas. Então, me dá uma força. Com esse Apoia, ele me administra uma força que você me dá. Então, é apoia.se barra JN Flash. E ali é o seguinte, né? A própria plataforma, ela te sugere recompensas aos apoiadores, né? Então, nem que seja uma vez por mês tem uma recompensa. A do mês passado foi bacana, foi sugestão de um apoiador, né? Mandei uma agenda de eventos do mês. Não só os shows possíveis, que é drive-ins e lives, mas outras coisas também. Foi sugestão de um apoiador. E tem outras sugestões que estão rolando, tipo, fazer uma live com um apoiador e tal. Coisas que eu tô vendo aí que eu acho que dá pra fazer. Ali, quem me apoia, sugere e eu retribuo, né? Mas voltando aqui. Então, vamos lá. Nut Fest. Eu tinha falado aqui, o festival do Slipknot tá confirmado no Brasil pra 2021. Lembra o que eu falei? Já tem Slipknot feito no more no line-up. Lembra que eu falei ali finalzinho no primeiro semestre e coisa e tal? Mais ou menos no segundo trimestre e tal. Bom, vai ser em maio. Tá? Então, se prepara, porque em maio tem Nut Fest no Brasil. Ok? Agora você já tá sabendo quando vai ser. Mais alguma novidade no line-up? Não. Tem um sussurro, um sussurro de uma banda aí que eu, quem me conhece sabe que eu não dou nome se não tá confirmado. Mas assim, o que eu diria é, a terceira banda que eu escutei é, pra quem é o metalzão true, aquele radical, vai torcer o nariz. Mas quem é mais mente aberta, vai falar, sensacional, colocar essa banda no line-up. Se fechar, tá? Então, uma banda aí que muita gente vai torcer o nariz e muita gente vai adorar. Vai ter gente que vai lá só pra ver essa banda e vai ter gente que vai reclamar que essa banda tá no meio. Se fechar. Beleza? Então, Nut Fest em maio, confirmado no Brasil, é o festival do Slipknot, como você sabe. E tem também o Fate No More no line-up. Mais uma vez, muito obrigado aí pro pessoal que tá se inscrevendo no canal, né? Pessoal que me segue no Twitter, né? Arroba JN Flash. E no Instagram também, JN Flash. Um grande abraço aí. E vamos dar continuidade nesses vídeos aqui. Você vai lá, me apoia, por favor, não apoia-se. Apoia.se barra JN Flash. E eu já te adianto que tem mais novidade vindo aí na semana que vem. Então, Nut Fest em maio. Um grande abraço.